Música Bem-vindos a mais um episódio de Business Planet. Estamos em Sirus, nas Ilhas Gregas. O país está há seis anos em recessão, com uma taxa de desemprego recorda de 27,6%. Aqui as mulheres uniram-se e formaram uma verdadeira cooperativa anti-crise. Elas são essenciais para Sirus todos os dias, 20 mulheres, a maioria sem qualificações específicas, preparam pratos tradicionais gregos que são vendidos num restaurante central. A cooperativa está no ativo desde 2000 e com o dinheiro feito montaram-se cozinhas. O que fica por vender é distribuído em instituições de caridade. O volume de negócios de cerca de 400 mil euros por ano caiu um pouco durante a crise, mas os postos de trabalho permanecem. Música Devido à crise, muitos dos nossos membros vieram trabalhar na cooperativa, porque os maridos perderam os empregos. Aqui os salários são cerca de 20% mais altos do que no setor privado. Para lidar com a crise, a cooperativa delineou uma estratégia de negócio e continuou a atrair um grande número de clientes. A cooperativa adaptou-se à situação, por exemplo, reduzimos um euro nos preços a pedido dos sindicatos, também introduzimos um sistema de fidelidade e oferecemos pequenos presentes aos nossos clientes. Música Um em cada quatro novos negócios criados na União Europeia é um empreendimento social. Por que são tão populares? Vamos perguntar a um especialista. Música O empreendedorismo social é uma forma de sair da crise grega, e é um setor em crescimento. Em números gerais, o PIB setorial das cooperativas na Grécia é de cerca de 1,5 mil milhões de euros. Na verdade, está a aumentar em comparação com o PIB nacional, que está em declínio devido à crise. Música Para mim, as chaves para o sucesso são gostarmos do que fazemos, o foco é em produtos de qualidade e não desistir ao primeiro obstáculo. Música 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 Música